Meninas do Intervalo Up, um beijo pra vocês, cuida bem dela viu gente, que ela é um amor Então gente, olha a Camaleô que tá sentada aqui no chão, oi gente Eu mando um beijo pra vocês, tá acompanhando o vlog aqui na feira, tá tudo de bom Acompanha aí, que vai ser vários novidades pra vocês, tá bom? Um beijo pro vlog Intervalo Up, obrigada Meninas, olha quem eu encontrei aqui, a Tassi Olá meninas, eu quero mandar um big beijo pra todas as meninas do vlog Intervalo Up Um beijo pra vocês também Obrigada Obrigada Parabéns Manda um beijo pro Intervalo Up Aê, beijo Intervalo Up, valeu, obrigado a vocês, valeu Um beijo pro meninas do Intervalo Up, um beijo Um beijo pro Intervalo Up, 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 um beijo pro Interval